Oi gente, tudo bem? Mais um super vídeo no canal, sigando o Igor aqui falando com vocês. O nosso tema de hoje é ele ou ela vai te procurar, demora. Você vai pensar na pessoa, vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar e se demora essa procura. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, tudo bem? Bom, hoje a energia da mesa é com a poderosa, maravilhosa Santa Saracali, a rainha do povo cigano, a minha rainha, pessoal. Então, desde já, coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você quer o bem, tá pessoal? Quando a gente deseja o bem ao próximo, o bem volta pra gente, entendeu? Entendeu? Seja positivo, seja positiva, que a sua vida vai melhorar, que você vai conseguir seus objetivos. É o recado do cigano Igor pra você. Energia da mesa da Santa Saracali, tá bom? Opção número 1 é o cristal amarelo. Opção número 2 é o cristal roxo. A opção 1 e a opção 2 são pra pessoas que já foram casadas com essa pessoa, já moraram juntos, já tiveram relacionamento sério. Casada ou casado. Entenderam? Opção 3 é o cristal vermelho. A opção 4 é o cristal roxo. Pra quem quer um novo amor, pra quem está conhecendo alguém ou estava conhecendo alguém. Tudo bem explicadinho, então escolha o cristal que você mais sentir afinidade. Eu vou dar início à nossa tiragem para que não fique tão extenso o nosso vídeo. Deixa eu só abaixar um pouco aqui o BG aqui. Vamos que vamos, pessoal. Compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Para que você receba a notificação de todos os nossos vídeos. Cigano Igor é o Cigano que está trazendo pra você essa mensagem agora, tá? Através da energia da Santa Saracá. Ele ou ela vai te procurar? Demora essa procura? Mentaliza essa pessoa. E o momento é esse da gente descobrir. Lembrando que todos os decks são preparados antes da tiragem começar, tá, pessoal? É, sete cartinhas certinho. Vou tirar o conselho do coração pra essa situação também. Um conselho do coração. E vou tirar também uma carta do Oráculo dos Anjos. E agora a nossa tiragem vai ter início, tá bom? Bom, vamos lá? Pra você que escolheu aqui a opção número 1. Se ele ou ela vai te procurar. Começamos com a carta dos caminhos. Sim, pessoal. Essa pessoa vai sim te procurar. Essa pessoa gosta de você. Essa pessoa tem sentimentos por você ainda. Tem atração física. Tem desejo. A pessoa acredita que você também deseja que ele ou ela possa te procurar. Esse ser humano sente saudade de você, tá? Essa pessoa está esperançosa ou esperançoso que você possa recebê-lo bem ou recebê-la bem. Essa pessoa tem muitos sentimentos por você. É um ser humano que ainda tem esperança de ter uma renovação com você. Haverá essa procura sim, porque hoje essa pessoa tem um reconhecimento dos seus valores. A pessoa sabe que você tem sim as suas qualidades e que essa pessoa também tem a ciência, tem a consciência que te ama. E por esse amor ser um amor verdadeiro ainda, essa pessoa vai te surpreender de alguma forma. Aonde essa pessoa pretende se comunicar com você, pretende sim te mandar algum tipo de mensagens, tá? E não demora muito, pessoal. Essa pessoa já pensa em fazer isso. Por que essa pessoa pensa em fazer isso? Porque essa pessoa descobriu que longe de você as coisas não estão bem. Essa pessoa não está bem. Essa pessoa tem sentimentos, tá? E aqui essa pessoa volta para a sua vida de uma forma melhorada, de uma forma melhor. Querendo reiniciar, tá? Querendo ter uma reconciliação, querendo ter com você momentos de fraternidade. Essa pessoa quer que o amor renasça. Essa pessoa quer que vocês se acertem e venham com esse propósito de ter essa renovação ao seu lado. Por quê? Porque essa pessoa acredita que ele ou ela não merece mais perder. Porque desde quando você saiu da vida dessa pessoa, esse ser humano só tem tido perdas, tá? Não encontrou ninguém que realmente valorizasse ele ou ela da forma merecida. Essa pessoa está passando nesse momento por algum tipo de dificuldade, algum tipo de barreira. Aonde faz pensar muito em você. Por que isso? Porque essa pessoa tinha em você um amor e tinha uma parceria. Exatamente. Você é uma pessoa que pegava na mão, ajudava, dava uma certa estabilidade também. Não é estabilidade financeira, é estabilidade emocional. Ou seja, você além de um amor, você era uma amiga, um amigo que estava sempre ali para poder ouvir e ajudar. E hoje essa pessoa não tem isso e essa pessoa sente muita falta dessa parceria. Mas sim, esse ser humano vai te procurar ainda. Não demora. Essa pessoa vai acelerar os passos, tá? Eu vejo algum tipo de comunicação nos próximos dias acontecendo. Vejo você tendo felicidade, tá? Os caminhos estão abertos, sim, para vocês se reencontrarem. E o propósito da espiritualidade é que vocês possam, sim, ter esse momento frente a frente para vocês decidirem realmente o que vocês desejam. Mas sim, vai chegar até você esse momento. Esse momento que você vai estar frente a frente com essa pessoa que você gosta, só que essa pessoa que você sente saudade. Essa pessoa vai te procurar e não demora não, tá, gente? Vêm surpresas positivas nos seus caminhos. Seus caminhos estão abertos para a prosperidade amorosa, para a estabilidade na área do amor, tá? Aqui só pede para você acreditar no que está sendo falado, aqui pede para você ter fé. Porque em determinados momentos, você que está vendo esse vídeo, você balança muito com a sua fé. Claro que não dá para ser positivo sempre, porém, o negativo já está na vida de todos. Então, o negativo é sempre mais fácil de você acreditar. Por isso que a gente tem que eliminar a energia negativa e acreditar mais nas possibilidades, acreditar no espiritual e acreditar em si mesmo. Então, seja positivo que você vai estar vivenciando isso que foi falado aqui. Qual o recado dos oráculos para você? Fique otimista sobre sua vida amorosa. Pensamentos positivos te farão ter o romance que você quer. O que eu acabei de falar, tá vendo? A espiritualidade se comunica, pessoal. Seja positivo, seja positiva que você vai vivenciar esse amor que você tanto quer. Se você acreditar, você vai vivenciar. Sabe por quê? Porque um sonho, para que ele possa acontecer, um sonho, um desejo, ele acontece desde o momento que você acredita. Se você não acredita, como é que vai acontecer, entendeu? Alguém tem que acreditar. E o recado do coração para essa situação? Tenha cuidado, não confie em tudo que é bom demais. O que que fala aqui? Para você ser positivo, sim, mas sempre ter a sua desconfiança, sabe? Por quê? Porque a desconfiança faz a gente ficar numa situação segura. Não adianta essa pessoa falar que quer voltar, você receber de braços abertos e não ter certeza que esse ser humano mudou. Por isso que eu estou falando. Você tenha fé que essa pessoa vai mudar, que essa pessoa vai te procurar. E quando essa pessoa te procurar, você tem as suas desconfianças. Por quê? Porque você tem que analisar a situação para ver se vale a pena para você. Porque aqui é uma tiragem coletiva. Por isso a importância de você fazer uma tiragem com a sua energia. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado. Tá, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Cigano Igor. Essa foi a tiragem número 1. Se não combinou com a sua história, assista a opção número 2, tá? Do cristal da cor roxa. Lembrando a vocês, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Coloque o seu nome aqui na corrente de oração para que a Santa Sara abençoe a sua vida. E se você aceita a prosperidade na sua vida, se você aceita a prosperidade amorosa, a prosperidade financeira, coloque aqui. Eu confio no povo cigano e eu aceito a minha vitória. Coloque aqui nos comentários. Eu aceito a minha vitória e pronto. Confia no povo cigano. É o povo cigano que me deu tudo que eu tenho, tá, gente? Eu acredito muito no povo cigano. É a origem da minha espiritualidade. Uma das partes é do povo cigano. Salve o meu povo cigano. A outra parte é ao lado luciferiano. Mas não é o caso ficar falando. Vamos que vamos. Falando em luciferiano, quero mandar um beijo para a Keiza. Beijo, Keiza. Keiza tem um canal chamado Goetia, uma vida de escolhas. Uma grande amiga lá de São Paulo, uma pessoa maravilhosa. Vai lá, dá um pulinho lá, conheça o canal dela. Cristal da cor roxa para você do número 2, que já esteve nesse relacionamento ou ainda está nesse relacionamento. E você quer saber, tá, através do cristal roxo, se ele ou ela vai te procurar e se demora. Mentaliza essa pessoa, por favor. O momento é esse. Você tem que pensar na pessoa agora. Você tem que vibrar boas energias para você ter a sua resposta. Funciona para muitas pessoas, gente. Viva Santa Saracali. Salve toda a espiritualidade. Ele ou ela vai te procurar? Demora? Três, sete. Vamos tirar agora um conselho do coração para você. Quem está gostando do canal, se inscreve, deixa o like, ative o sininho, para que você seja notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá, pessoal? É muito importante, que aí o YouTube entende que você está gostando dos nossos vídeos e que você está gostando do canal. E agora uma carta do oráculo. Deixa aqui embaixo aqui os dois. Para você que estava no relacionamento com essa pessoa, vamos ver agora se ele ou ela vai te procurar e se demora. Começamos com a carta do livro. A carta do livro fala para a gente que essa pessoa, sim, gente, está pensando em você, está pensando sim em te procurar. Essa pessoa quer concretizar a estabilidade na área familiar, na área amorosa. É uma pessoa que vai buscar em você a chance de um novo amor com você, de uma nova oportunidade. Essa pessoa vai querer algum tipo de união com você. Seja amizade colorida, noivado, casamento, um compromisso, essa pessoa vem te propor. Por quê? Porque essa pessoa quer ter essa reconciliação da forma que você aceitar. Porque esse ser humano aqui quer ter uma estabilidade na área do amor. E na área do amor, você é a pessoa que realmente conquistou esse coração. Igor, mas ele está casado ou casada, não importa. Você pode estar com quem for, mas nem todo mundo que você vai estar, você vai amar, tá? Existe aquela pessoa que tem o seu coração, que tem a chave. Pô, parece até a música sertaneja, né? Mas dando continuidade aqui... Vamos lá, gente. Tudo aqui vai dar certo, porque esse ser humano vem atrás de você querendo essa estabilidade, tá, gente? Aqui eu vejo essa pessoa te procurando, sim, nos próximos dias, querendo ter essa realização. Esse ser humano acredita que, ao te procurar, ele ou ela terá essa sorte de ter essa reconciliação. Por quê? Essa pessoa vem tentando te seduzir. Essa pessoa chega até você tentando te seduzir, tentando demonstrar por você uma vontade de estar junto, de cuidar de você. E realmente é uma coisa que você precisa, e isso vai mexer com você. Até porque você também tem essa química, entendeu? Vocês combinam muito. E aqui essa pessoa vai aproveitar essa situação para poder demonstrar por você uma vontade de estar contigo, de uma forma verdadeira. Essa pessoa não vem mentindo, não, gente. Essa pessoa existe aí toda uma energia kármica entre vocês. Existe toda uma situação, tá, que vai fazer com que vocês possam ter essa unificação novamente. Claro, se você quiser. É uma energia para várias pessoas, entenda, tá? Mas o fato é que vem prosperidade amorosa na sua vida aí, tá? Esse ser humano aqui já tem amor enraizado por você. Já é uma pessoa que o que ela sente por você não acabou. Pelo contrário, tá? Esse afastamento que vocês tiveram ou estão tendo, fez com que amplificasse os sentimentos dessa pessoa. O que que acontece aqui? Esse ser humano pode sim estar casado com uma outra pessoa, pode estar sim com uma outra mulher ou com outro homem, tá? Mas não é a pessoa que completa ele ou ela. Você enronda os pensamentos dessa pessoa. E essa pessoa não sabe que caminho seguir. Agora, essa pessoa vai sair desse momento de dúvida e vai optar por uma direção. E a direção que essa pessoa vai optar é você. Nove de espadas, a carta da âncora. O que que fala pra gente? Essa carta fala que essa pessoa tem um arrependimento muito grande de ter saído, tá? Saído de perto de você, de ter brigado, de ter se afastado, de ter terminado. Então essa pessoa tem esse sentimento de culpa ainda. Muitos podem ter sido traídos ou traídas. Foi um erro, sim, a pessoa sabe disso. E a pessoa te procura, não demora, demonstrando aí um arrependimento. Mas para 50% das pessoas que estão vendo esse vídeo, para que esse ser humano possa te procurar, ele vai ter que terminar uma história com alguém. Uma história que já terminou, na verdade, mas ainda estão juntos, tá? Para outras situações, essa pessoa vai te procurar para acabar com o afastamento, vai demonstrar por você que ele ou ela ainda te ama muito e de que deseja ter você. Então o baralho cigano está respondendo para você aqui o seguinte, você vai ter essa pessoa, essa pessoa vai te procurar, não demora muito, é só o tempo dessa pessoa terminar uma história. E sim, gente, essa pessoa está terminando essa história, tá? Ou já até acabou para algumas pessoas. Algum tipo de notícia você vai receber que vai te trazer aí uma estabilidade, aonde você vai saber que essa pessoa não perdeu o fogo e nem a paixão por você. E vai criar possibilidade para vocês terem uma oportunidade. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que não vai desistir de você, tá? E vejo que essa pessoa vai colocar os planos em prática para poder ter essa aproximação, acabar com esse distanciamento que vocês estão tendo, tá? Então é um ser humano que em breve você vai ter notícias dessa pessoa. Eu não erro, gente. Pode acreditar, em breve você terá notícias dessa pessoa. Essa pessoa aqui está desgastada ou desgastado, está saindo de uma situação que não é nada boa para ele e para ela, tá? E vai tomar uma posição, vai tomar uma decisão que vai te surpreender nos próximos dias. Mas que delícia, hein? Qual é o recado do Oráculo dos Anjos para você? Relacionamento de vidas passadas. Olha o que eu estou dizendo para vocês, hein? Vocês se conheceram antes, por isso que tem essa química toda. Por isso que essa pessoa vai sim fazer o que ele ou ela está pensando para colocar os planos em prática. Essa pessoa sente a sua falta, essa pessoa sente a sua essência. Ou seja, você está no coração desse ser humano, tá? Pode ter certeza que vocês ainda vão vivenciar uma história. E o recado do coração? Vamos ver? Juntos? Vale a pena mais uma chance. Olha a espiritualidade falando com você. Pô, dá o meu like aí. Eu mereço o like. Olha isso aí, gente. O Lelê, parabéns para você que escolheu aí a opção do cristal roxo. Eu sou o Cigano Igor. Essa pessoa vai te procurar e não demora. Foi revelado para você através da Santa Saracali. Coloque o seu nome na corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus pedidos. Mas coloque com fé. Não escreva por escrever. Se você quer prosperidade amorosa, prosperidade financeira, estabilidade, prosperidade na área da saúde. Coloque, eu aceito a ajuda do povo cigano. Porque a Santa Saracali vai te abençoar. Pode acreditar no que eu estou falando. Cigano Igor não mente. Vamos agora... Então, agora eu vou beber meu café aqui. Só um minutinho. E aí... Quero mandar alô para a bruxa. Vala, bruxa! A bruxa invadiu minha área aqui. A bruxa veio aqui no Rio de Janeiro, hein? Pessoal, cristal vermelho. Para você que está conhecendo uma pessoa e a pessoa deu uma afastadinha. Para você que já conhece alguém, tem aquela afinidade e quer saber se a pessoa gosta de você, se ela vai te procurar e se demora. É, para quem nunca teve nada sério com essa pessoa, hein? Ah, essa opção foi a que eu escolhi. É o cristal vermelho. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse aqui. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado. Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Principalmente na área amorosa. canal Enigma do Oriente, siga no Igor. Quero mandar um alô para a Dani Silva, lá de Presidente Prudente. Vem para o canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, pessoal, vamos lá aqui, para você que está conhecendo alguém, ou já conhece alguém, e você quer saber se essa pessoa vai te procurar. Esqueci o oráculo do coração, calma aí, pessoal. Vamos tirar aqui, né? Senão o pessoal me bate. E agora o oráculo dos anjos, para completar a nossa tiragem, né? O justo é o justo. Bom, opção número 3, o cristal vermelho. Começamos também com a carta do livro. Se essa pessoa vai te procurar e se demora, pensar em você, essa pessoa está pensando, tá? Com muita atração sexual, tá? Você é uma boa novidade que está no caminho dessa pessoa, e essa pessoa sente em você uma química, sente que vocês combinam. E essa pessoa vai te surpreender. Igor, mas ele ou ela deu uma afastadinha. Sim, deu uma afastadinha. Por quê? Está resolvendo alguma situação na vida dele ou na vida dela, por isso se afastou. Mas vai te mandar mensagem, essa pessoa volta para falar com você. Calma o seu coração, hein? E a possibilidade de vocês iniciarem um relacionamento é muito grande, tá? Essa pessoa tem uma energia para ser o seu novo amor. Essa pessoa vem na sua vida aí para poder tentar botar você no eixo, acertar a sua vida amorosa. Logo, logo você vai ter notícias amorosas aí em relação a essa pessoa. E o envolvimento de vocês vai ser uma coisa natural, tá, gente? É uma pessoa verdadeira. Eu vejo uma pessoa que vai iniciar essa amizade, ou vocês já iniciaram essa amizade, e depois disso vocês vão para uma nova etapa, tá? Aqui, essa pessoa vai te conquistar de uma forma bem forte, tá? Eu vejo vocês colhendo sem frutos. Eu vejo notícias trazendo uma estabilidade para vocês. É uma oportunidade boa, é uma pessoa compreensível e é uma pessoa que vai criar possibilidades para vocês terem, sim, esse relacionamento e vem te mostrando também novos caminhos, né? Para você que está na mesmice, essa pessoa vem realmente modificando tudo, vem demonstrando aí que você pode ser mais do que você é no momento. Essa mensagem chega para você e não demora, essa pessoa já planeja entrar em contato com você, já planeja em te procurar nos próximos dias. Então, minha amiga, meu amigo, Ah, tá rindo, né? É, essa pessoa vem para você, tá? Quando estiver com essa pessoa, pense em mim. Pense em mim. Não, não pense em mim, não. Para com isso, que isso aí não dá certo, não. Quando essa pessoa voltar, quando essa pessoa voltar a te procurar, voltar a se aproximar, aí você pensa em mim. Caraca, o Igor falou. Isso aí, aí você vai ver. Aí volta aqui, deixa mais like, deixa coraçãozinhos. Mas o fato é que vocês vão ter uma oportunidade, sim, para vivenciar esse relacionamento. Essa pessoa te procura e não demora com vontade de ter algum tipo de relacionamento com você. Vamos ver o oráculo dos anjos e o oráculo do coração? Vamos ver aqui o oráculo dos anjos e o oráculo do coração. Para complementar a nossa tiragem. Com dependência. Os vícios estão afetando a sua vida romântica. Preste atenção. Essa pessoa está vindo nos seus caminhos. Cuidado para você não errar conforme você sempre erra nos seus relacionamentos. Vou dar alguns exemplos. Não quer dizer que seja o seu caso, que você está vendo esse vídeo. O que é errar? O que é uma codependência? É você colocar a pessoa em primeiro lugar. Esquecer de você. Pode ser excesso de ciúmes. Excesso de desconfiança. Pode ser uma namorada, um namorado muito pegajoso. Sei lá. Veja o que você faz, que as pessoas reclamavam, e tenta mudar. Se coloque em primeiro lugar. Nunca ame, nunca goste de alguém mais do que você mesmo. Tá bom? Entenda isso de uma vez por todas. E os vícios não vão estragar o seu relacionamento. E o recado do coração para essa situação de vocês? Faça uma viagem para as suas energias melhorarem. O que é que fala aqui? Faça uma viagem e as energias do amor vão melhorar. Vão aumentar. O que é que isso quer dizer? Vai num lugar gostoso que você gosta. Vai num lugar que você se sinta bem. Dê um tempo para você. Vai numa beira de uma praia. Vai num lugar bonito. Conversa com a natureza. Busque energia. Eu, por exemplo, quando eu preciso de energia, eu vou na praia. Fico lá, fico meditando. Pode ser com sol, sem sol, com chuva, eu tô na praia. Eu vou sempre lá recarregar minhas baterias. Veja o local que te deixa bem, te deixa zen, te deixa tranquila ou tranquila, e vai até lá. Que você vai ter boas respostas da natureza. Se não combinou com a sua realidade, assista o Cristal Rosa. Eu sou o Cigano Igor, coloque o seu nome aqui para a corrente de oração. Coloque os seus pedidos, coloque o nome das pessoas que você gosta. E se você aceita a ajuda do povo cigano, coloque nos comentários. Eu permito ter prosperidade, eu permito ter amor, eu permito... O que você permite que o povo cigano traga pra você? Viva a Santa Sara Kali, que a Santa Sara abençoe você. Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp tá aqui, ó. A resposta é dada via gravação de vídeo ou gravação de áudio, de segunda a sábado, de 9 às 18 horas, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área do amor. Se inscreva, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vem para o canal do Cigano Igor. Vamos ver aqui o que o baralho cigano responde. Essa pessoa vai te procurar? Demora? Lembrando que é para quem está conhecendo alguém ou já conhece, essa pessoa deu uma afastadinha. Vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar e se demora. Vamos lá, pessoal, do número quatro aqui, o cristal rosa. O recadinho do coração para vocês. Eu tenho uma amiga que joga carta, pessoal. Você senta lá para jogar a carta com ela. Aí ela fica assim. Aí fui jogar carta com uma pessoa que eu não conhecia. Aí sentei lá, ela. Eu sei lá o que tá acontecendo, não entendi nada. Falei, pô, será que a mulher tá incorporando na minha frente? Muito louco, né? Mas vamos vê-la. Salve o povo cigano. Mais uma super tiragem para você. Eu não sabia de nada, né? Aí, sei lá, né? Mas enfim, vamos lá. Para você que escolheu o cristal da cor rosa, se essa pessoa vai te procurar e se demora. Aqui é para quem está conhecendo alguém ou estava conhecendo alguém, nunca teve relacionamento sério. Bom, essa pessoa já te vigia, tá, pessoal? Essa pessoa te vigia, essa pessoa vai agir com esperteza, vai se movimentar acreditando nos sentimentos que você tem. Qual o sentimento? Sentimento, vontade de estar com essa pessoa, desejo, tesão. Então, essa pessoa vai criar possibilidade, não vai desistir, tá? E vejo sorte para vocês. Mas aqui, a área que mais chama a atenção aqui é a área dos desejos, tá? A área da atração física. Então, essa pessoa vai te procurar, sim, no primeiro momento, querendo o sexo, tá? Só que não vai ficar só nisso. Eu vejo essa situação tendo uma transformação e essa pessoa realmente acabando se envolvendo com você de uma forma mais forte. Por mais que ele ou ela não queira, vai acabar se envolvendo com você de uma forma mais forte. É como se essa pessoa quisesse brincadeira, só que vai acabar se envolvendo, se apaixonando e vai se envolver muito com você. Então, o fato é, essa pessoa vai te procurar e não demora muito, tá? Confia mais em você. Você brilha, sua energia é contagiante. O oráculo dos anjos fala o que pra você? Sentimentos românticos. É o que eu estou falando pra você. Essa pessoa vai se envolver com você. Quer só sexo, mas vai cair na sua armadilha. E revelação do coração? Quem fere também será ferido. O que isso quer dizer? A pessoa quer só sexo. Na verdade, é como se estivesse te ferindo. Mas vai acabar o tiro saindo pela culatra. Por quê? Vai acabar se envolvendo, vai acabar se apaixonando. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like e ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada. Eu sou o Cigano Igor, somos do canal Enigma do Oriente. Um beijo no coração de todos. Compartilhe esse vídeo.